Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Pantanal, capítulo 134. Zaqueu tranquiliza Filó e Maria Bruaca. Irma admira José Lucas. Tadeu diz a Zefa que não tem intenção de se casar. Zefa e Tadeu ficam juntos pela primeira vez. Filó ampara Zefa que está arrependida por ter ficado com Tadeu. Filó repreende Tadeu porque o filho não pretende se casar com Zefa. Mariana nota que Irma gosta de estar com José Lucas. Filó diz a José Leôncio que Tadeu dormiu com Zefa.